Quem era o favorito? Resposta óbvia, o Grêmio por três motivos. Os gaúchos nunca tinham perdido em casa para os mineiros. Jogavam com o apoio de 22 mil torcedores e ainda tem o melhor ataque do grupo 4 com 6 gols. Mas como na filosofia do futebol não existe lógica, deu o que parecia improvável. O Cruzeiro deixou o estádio olímpico mudo, como o Maracanã na final da Copa de 50. Começando com uma falta cobrada por Rogério. Endereço certo? Quase. No segundo tempo então, o campeão da Copa do Brasil voltou como um rolo esmagador. Com menos de 30 segundos, Elivelton cruzou e Palinha fez 1 a 0. Poderia ter sido demais, o mesmo Palinha num contra-ataque acertou a trave. Só não dá para dizer que o Grêmio não teve também boas chances. Mas toda vez que a bola chegava na área, Dida, Nonato e os zagueiros Gelson e Rogério tiravam todas. O tabu do Olímpico já era.